Manchetes da Semana Olá, esse é o Manchetes da Semana. Quase mil estabelecimentos comerciais não essenciais de Hortolândia foram orientados até agora sobre como contribuir para evitar a disseminação do Covid-19 no município. A orientação é realizada para informar sobre os comerciantes como devem manter o estabelecimento funcionando de acordo com o decreto. Quem não respeitar poderá receber uma multa de até 10 mil reais. E essa semana a Hortolândia recebeu 15 monitores multiparâmetros que serão utilizados no Mário Covas e no UPA do Jardim Nova Hortolândia onde foi montada a unidade respiratória com 30 leitos que atenderão casos de baixa e média complexidade do coronavírus.